Soltar a vinheta, pararara! Bom dia! Bom dia, amigo internauta! Está no ar o segundo tempo! Melhor futebol do mundo! Quem sabe faz ao vivo! Emílio Surita! Com a camisa número 5! Tá aí, Emílio Surita, vamo lá. Tá acabando... Vamo lá, vamo lá. Show do esporte. Vamo né, só o Bruno. Bruno, bom dia Bruno, tudo bem? Você tem aquele convite que eu deixei contigo? Já vi. O ruim é que eu tenho que cuidar da minha filha de noite. Hum, entendi. Não tem como levar ela junto contigo, não? A 9 da noite. A 9 da noite eu adoro. Hum, entendi. Tranquilo Bruno, matando outras festas aí, eu te aviso, beleza? Mas se você puder aí, você é nosso convidado especial. Show do esporte aqui, Claudio. Se você puder aí, beleza? Dia 18. De noite o habeas corpus é sempre complicado. Não sabe disso. Bom, Claudio, você é um cara ficha limpa? Eu sou ficha limpa, minha mulher acha que eu sou ficha suja. Mas pode levar a patroa. Pode levar a patroa, que isso? Pode chamar ela também. Então tá tranquilo. Beleza, Claudio? Se quiser pode levar, pode levar com a mídia toda. Valeu, obrigado aí, cara. Valeu, meu querido. Show do esporte. Melhor futebol do mundo. Escanteio. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a cabeçada. Olha o Fábio. Ei, Fábio, na cara do gol. Ele acertou no pé do Richard. Fábio levou um azar danado, hein, Fábio. Tá aí o Vavá com a 17. Vamos ver o que vai acontecer. Abandonaram bem. Olha lá. Valeu, Vavá. Valeu, Vavá na ponta esquerda. Daniel Vaz Busca, chutou em cima do Renato Gol lateral, Renato Passou um acolhido Passou um acolhido Passou um acolhido Aí, chegando aí o André Bebeu uma porra toda no oeste Olha o Fábio Paulo Parelli Renato, perdeu para Daniel Vaz Caiu Faltador Renato Aí, está no meio das nois Ali É, mas fica soltar Passa muito like Fábio Fábio Eu não sei Mas chegando Fábio Fábio Vamos ver o que vai acontecer É Barçalo Fabiano Ayup Vavá na esquerda Milton Leite Que coisa Vavá no Marcos do Junho Vavá é o Marcos do Sho Ó a ruta Vem o Marcos do Shoa Vai Marcos do Shoa Vem o Marcos do Shoa, bateu mal, atira o Gimenta Melhor futebol do mundo é aqui, Rio de Janeiro, show do esporte Direto do Colégio Marista São José 1x0x0 o jogo, melhor futebol do mundo, beleza meu amigo? Tranquilo? Olha o Paulo Varelli ganhou do Dudu, passou pelo Robertão Ah, quis tocar para o Marcos do Shoa Quis tocar para o Marcos do Shoa, Richard E o Pabio manda para embora O Paulo Varelli estava sozinho, ou ele chutava ou chutava Em que jogo deixar para o Marcos do Shoa chutar Aí ficou difícil, né? Tira o Gimenta para o Santacene 0x0 Santacene e Toulouse Madureira cabeceou Vavá vai cobrar o arremesso lateral O Emílio Surita está ali Olha o Emílio Surita aí no meio-campo Vavá Ihhh, jogou errado Olha o Fábio Olha o Fábio Vamos lá, gente Melhor futebol do mundo é aqui Show do esporte Canal Gavião Contástico O bicho vai pegar Vavá na esquerda de novo Vamos lá Dudu da defesa Melhor futebol do mundo 0x0 Barçalo Qual o contra-ataque? Mário Mário vai Opa, Gisley Ô, Gisley, para você aqui Tranquilo, tranquilo, desculpa Eu esqueci Vamos ver o que vai acontecer Parou, parou, parou Falta do Dudu em cima do Marcos do Chão O Dudu reclama O Dudu reclama Tomou o cartão amarelo Dudu tomou o cartão amarelo Falta para O Falta para U Agora vai Mais um barca, bale Bateu mal Marcos do Chô Bateu mal Marcos do Chô Bateu mal Marcos do Chô Mário Meu Deus do céu, depois eu falo que tá aparecendo os dois aí, o Coutinho e o Mário Apareceu numa dupla de artistas aí que a gente conhece muito bem Olha aí, defendeu O Coutinho agora tá jogando ventilador no Milton Leite Depois dessa vamos tomar um café rápido, vamos pro break O gol não sai E olha, o dinamite explode, vamos tomar um café, voltamos já, voltamos depois do break